Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você vai acompanhar nesta edição. Brasil deve ter 600 mil novos casos de câncer até 2019. Praças de Belém são opções de lazer que alinham bem-estar e qualidade de vida. Cresceu o número de crianças e adolescentes no mundo do crime em todo o país. A festa da Divina Misericórdia em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentação à base de fibras. Hoje é segunda-feira, 9 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O Brasil deve ter cerca de 600 mil novos casos de câncer entre os anos de 2018 e 2019. O trabalho de instituições filantrópicas e grupos que auxiliam pacientes oncológicos são essenciais durante o tratamento. O câncer é considerado uma das doenças com maiores taxas de mortalidade no país. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve ter 600 mil novos casos da doença nos anos de 2018 e 2019. O câncer de pele, o não melanoma, deve ter cerca de 15 mil novos casos diagnosticados por ano. A incidência do câncer de mama é de 59 mil casos e de intestino de quase 19 mil e de útero com 16 mil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, somente no ano passado, no estado do Pará, mais de 40% dos homens e das mulheres morreram por causa da doença. Os homens são mais atingidos pelo câncer de próstata, enquanto as mulheres são atingidas pelo câncer no colo do útero. Em Belém, com o intuito de ajudar pacientes oncológicos, foi criada, há cerca de 19 anos, a Associação Voluntária de Apoio à Oncologia, a Aval. A Aval foi criada dentro do Hospital Filoiola, em março de 1999. E era uma pessoa que chegou para trabalhar, a senhora Terezinha Colagrossi. E esta senhora, conversando com o doutor Nilo Almeida, mostrou a necessidade de ter um grupo de voluntários. Então, aquelas senhoras que já trabalhavam dentro do hospital, se juntaram e formaram a Aval. Então, desde esse tempo, nosso foco sempre foi o paciente de carente, portador de câncer, paciente do Hospital Filoiola. A instituição recebe todos os dias mais de 100 pessoas. Nós estamos na base de 100, 110, 130 pessoas tomando café e almoçando. Nós aqui atendemos, o paciente chega, vem para a consulta no Hospital Filoiola e vem para cá, para tomar café. Às vezes fica esperando para fazer uma oficina, que nós temos as oficinas de crochê, macramê, pintura em tecido, almofada. E depois voltam para o hospital. Aí vem, almoça, vai esperar a consulta da tarde. E assim é o dia a dia de segunda a sexta. A entidade filantrópica oferece diversos espaços para os acolhidos, como capela, brinquedoteca e áreas para cursos. E conta com parcerias para continuar os trabalhos. Eu sempre digo que tudo que vier para nós é para agradecer. Quando chegam aqui, dizem, não, eu vim trazer um pouco. Eu disse, mas o seu pouco é o muito que nós precisamos. E esse é o nosso lema. Entre as parcerias está o Grupo Ação Pensando Bem, criado há 14 anos. Nós somos 30 integrantes e agora nós resolvemos fazer a campanha com a aval do leite, porque a aval necessita muito. A presidente faz um trabalho lindíssimo há 19 anos e aí nós resolvemos também juntar, porque a união faz a força. Então eu criei o Grupo Ação Pensando Bem Mirim há um tempo e as crianças estão engajadas nessa campanha. Nós damos para elas as ideias e trabalhamos juntos. Nós colocamos elas para pedirem nos colégios, nos prédios, para elas fazerem assim um grande mutirão e arrecadar o leite em pó e mandar para cá, para a aval, para fazer essa campanha até 30 de abril. O grupo criou neste mês de abril uma campanha para arrecadação de leite que serão destinados aos pacientes oncológicos. A campanha surgiu há poucos dias e é impressionante como ela já está em todos os portais, em todos os jornais, rede social. E a dificuldade é muito grande. Tanto nós do Ação Pensando Bem quanto a aval é muito difícil arrecadar, porque a gente sabe a dificuldade que é do dia a dia. E esses pacientes vão para o hospital, fazem o tratamento e voltam. Eles almoçam aqui, aí eles vão para a consulta e voltam para almoçar. Então muitas vezes não tem, eles vivem de doação. Então veio a ideia do leite, porque o leite sustenta, o leite mata uma fome. Então seria assim, fundamental para o alimento deles. E acabando a campanha do leite, dia 30 de abril, nós vamos começar com a campanha da fralda geriátrica, que eles precisam muito. As doações de leite podem ser feitas na sede da Aval, localizada na Travessa 14 de abril, número 1472. Quem não puder levar na instituição pode ligar para os números 983-77-7705 ou 981-167832 e solicitar a busca dos leites. E falando em tratamento, 8 de abril é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Em Santarém, cerca de 1.776 pacientes estão em tratamento oncológico no Hospital Regional do Baixo Amazonas. A maioria são casos de câncer de mama e de próstata. Na região oeste do Pará, Santarém é um poro de tratamento de câncer. Na região norte, há uma peculiaridade em relação ao restante do país, porque se constata uma paridade entre o número de câncer de colo de útero e o número do câncer de colo de mama. Além disso, o índice de câncer gástrico é maior em relação às demais localidades do Brasil. E agora uma novidade. Moradores de 12 estados brasileiros atendidos pelo operador Aoi podem fazer chamadas gratuitas nos telefones públicos. A imposição foi estipulada pela Anatel após a operadora descumprir uma regra que fixa o percentual de telefones públicos em funcionamento. Há cerca de 20 anos, grande parte da população brasileira não saía de casa sem uma ficha telefônica. E com o surgimento dos aparelhos celulares, os orelhões caíram no esquecimento e muitos deles hoje servem apenas de reservatório de lixo. Agora moradores de 12 estados, incluindo o Pará, podem utilizar o serviço de maneira gratuita. A imposição da Anatel ocorre porque a Oi descumpriu uma regra que fixa o percentual de telefones públicos que deve estar em funcionamento, acima de 90% nos estados e acima de 95% nas localidades onde o serviço de telefonia fixa individual não é oferecido. A gratuidade começou no dia 1º de abril e segue até o dia 30 de setembro. Os telefones públicos terão que fazer sem cobrança chamadas para telefones fixos e celulares de todo o Brasil. Os estados onde a medida está em vigor são Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. Agora vamos falar sobre um benefício para os acompanhantes de pessoas com deficiência. A partir deste mês, eles terão direito à gratuidade no transporte coletivo de Macapá. Priscila Pinheiro tem mais informações. Com a regulamentação, os acompanhantes terão direito a uma carteira de passe livre emitida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no estado do Amapá. Obrigatoriamente, o documento deve ser apresentado junto com o deficiente durante as viagens. O direito é garantido às famílias, desde que seja comprovado a necessidade do acompanhamento. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Nos dias 19 e 20 de abril, será realizado o leilão do Departamento de Trânsito do Pará. Será disponibilizado ao público lotes de veículos nas categorias conservados e sucatas aproveitáveis. O leilão será na região metropolitana de Belém e Santarém. Tanto as empresas quanto particulares poderão visitar e avaliar as condições dos lotes disponíveis durante os dias 12, 13, 16, 17 e 18 de abril, na Alça Viária, em Marituba. Em Santarém, o leilão vai ocorrer nos dias 25 e 26 de abril, no auditório do Barro Cadotel, na Avenida Mendoza Furtado, no bairro da Liberdade. Se o filho tem dificuldade em ler, juntar as palavras e formar frases é uma dificuldade? Isso pode ser um dos sinais da dislexia, um transtorno de aprendizagem. Definida como um transtorno neurobiológico de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração, a dislexia é o quadro de maior incidência em salas de aula. Então, a dislexia é uma dificuldade de aprendizagem que, na verdade, chega a ser um transtorno. Então, a gente tem dois tipos de dificuldade. A dificuldade, que é aquela comum, que todo mundo pode ter em algum momento da vida ou que tem alguma causa. E a dislexia, que é quando, apesar da criança não ter nenhum motivo para ter dificuldade, uma criança que está em uma escola legal, que ela tem uma família ok, ela se alimenta, ela não tem desnutrição. Quer dizer, ela tem todos os fatores que ela precisa para aprender e, mesmo assim, ela falha. Então, ela é caracterizada por uma dificuldade inesperada. A identificação precoce do problema é fundamental. Os professores, geralmente, são os primeiros a perceber a dificuldade com leitura, para fixação do alfabeto, para fixação da leitura das sílabas, com a coordenação motora fina. E também são crianças que, muitas vezes, são bagunçadas. O que isso quer dizer? Geralmente, elas são crianças que são desorganizadas na sua vida, são crianças que não conhecem direito o que é antes, depois, não conseguem entender o que é amanhã. A dislexia atinge cerca de 10 a 15% da população mundial. É considerada um transtorno de aprendizagem e, geralmente, dificulta a leitura. Os dados são da Associação Brasileira de Dislexia e apontam que cerca de 4% da população apresentam dificuldades acentuadas. Nem sempre o atraso na fala está associado ao transtorno. Ela não precisa ter o atraso na fala, né? E nem toda criança na fala vai ter a dislexia. Mas algumas crianças que têm dislexia, sim, apresentam esse atraso. Então, com relação ao atraso de fala, a gente espera que, até os 4 anos e meio, a criança esteja falando todos os fonemas da nossa língua. Mas a gente pode ter alguns fonemas que já deveriam ter falado sido plenamente adquiridos antes. Então, se a criança já mostra que, com 2 anos e meio, com 3 anos, que não está falando direitinho, que está trocando fonemas, já pode procurar ajuda. O tratamento deve ser feito por uma equipe multiprofissional e com métodos diferenciados. Então, a gente utiliza recursos que são multissensoriais, que vão utilizar, além do somente ver, vão utilizar o tato, então, o alfabeto com lixa, imagens das boquinhas, da letra, do formato da boca. Então, a gente vai utilizar vários recursos que vão servir de apoio para esse indivíduo para ele aprender melhor e para ele superar também essas dificuldades. Hoje é segunda-feira, dia de falar de nutrição aqui no Nazaré Notícias. E na entrevista de hoje, nós vamos conversar sobre a importância de uma alimentação rica em fibras. Para que a gente possa obter todos os detalhes sobre essas informações, aqui comigo no estúdio está o nutricionista Sérgio Moraes. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já, você pode enviar uma pergunta para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Sérgio, a gente pode começar falando o que são as fibras, onde elas estão presentes, em que alimentos a gente encontra as fibras? Certo. As fibras são componentes de origem vegetal, que não são digeridos pelo nosso organismo. Elas estão presentes nos grãos, em algumas frutas, em alimentos que não passam pelo processo de industrialização. Então, esses alimentos, eles são ricos em fibras. Agora, qualquer pessoa pode ter uma alimentação à base de fibras? Qualquer pessoa. O exagero não pode ser cometido. O excesso vai trazer malefícios nessa ingestão inadequada. Lembrando que as fibras, elas são solúveis e insolúveis. As que têm solubilidade em água, são as solúveis, que ajudam, vamos dizer assim, fisiologicamente no trânsito intestinal. E as insolúveis são aquelas que ajudam nos movimentos mecânicos, nos movimentos peristálticos. Ou seja, ajudam na evacuação, no aumento do bolo fecal. Ou seja, as fibras, elas ajudam a prevenir doenças, a manter aí essa qualidade, esse bom funcionamento do organismo? Sim. O bom funcionamento do intestino com o consumo das fibras se dá por quê? Além de prevenir doenças como diabetes, uma vez que ela diminui a entrada da glicose na corrente sanguínea, uma vez que ela diminui a reabsorção do colesterol LDL, que é o colesterol ruim, aumenta o nível de saciedade. Esse aumento de nível de saciedade faz com que a pessoa acabe comendo menos, então ajuda no processo de emagrecimento, trânsito intestinal aumentando o bolo fecal. Mas, Larissa, se a gente aumentar a ingestão de fibra, a gente precisa aumentar a ingestão de água, porque ela retém a água. Se a gente não consumir água adequadamente, o que acontece? Inchaço, edema, distensão abdominal, gases. Então, é interessante que a gente possa fazer uma alimentação equilibrada, mas, acima de tudo, ingerir água de maneira adequada também. É importante, Sérgio, que a gente adeque as crianças a essa ingestão de fibras? Quer dizer, desde a infância, eu já vou adaptando o meu filho a comer esses alimentos ricos em fibras? Sim, com certeza. Uma vez que, durante toda a vida, vai ser necessário que a gente tenha uma saúde da nossa flora intestinal adequada. Então, as crianças devem ser sempre estimuladas ao consumo de frutas com casca, grãos integrais. Isso é importante. Existe uma recomendação para crianças até 10 anos de 10 gramas de fibra por dia. Esse seria o consumo médio. Você falou das crianças, mas um ser humano comum. A gente falou aqui da importância de se ingerir fibras, mas também água. Existe esse critério, uma média para uma pessoa adulta de ingestão? Quanto ela deve ingerir de fibras por dia? Sim, existe. A recomendação pelos órgãos de saúde é que seja de 25 gramas por dia a 30. O excesso dessas fibras, da ingestão de fibras, ainda que acompanhada de água, pode trazer malefícios, como dores abdominais, a produção de gases. Então, é interessante que a gente também não compre o que a indústria hoje nos passa. A gente chega no supermercado e tem lá integral, rico em fibras, integral, rico em fibras. E aí a gente sai consumindo, achando que está comendo o que é muito saudável. Então, é interessante que o profissional faça a prescrição das fibras, inclusive se for utilizar suplementação à base de fibras. Você pode dar um exemplo para a gente? Como montar um cardápio diário rico em fibras, mas, na verdade, dentro do equilíbrio necessário? O interessante é que se consuma pelo menos três porções de frutas. Ou então, que durante a refeição, como o café da manhã, você adicione uma colher de aveia, faça uma distribuição ao longo do dia, consumindo aveia, ou um pão integral, ou uma porção de fruta. E, lembrando, não adianta fazer essa ingestão esporadicamente. Tem que ser uma rotina alimentar rica em fibras, para que a gente possa regular o nosso intestino e ter uma saúde gastrointestinal adequada. Agora, Sérgio, os benefícios que essas fibras trazem para o organismo, eles são os mesmos para uma mulher, para um homem? Existem diferenças? Na verdade, as mulheres são as que mais sofrem com a prisão de ventre, com a constipação. Então, elas são mais beneficiadas nesse aspecto, pelas fibras insolúveis. Mas, de forma geral, homens e mulheres são beneficiados, de forma parecida. Certo. A gente tem que sempre diferenciar fibras solúveis e insolúveis. Destaca mais para a gente o que significa isso. Certo. As fibras solúveis são aquelas que têm solubilidade em água. Ou seja, elas formam um gel no intestino, no organismo. E esse gel se mistura com os alimentos, vamos dizer assim, aumentando o processo de trânsito intestinal, também retardando a absorção de glicose e aumenta a saciedade. Então, ela traz benefícios fisiológicos, essa formação desse gel, pelas fibras solúveis. Que nós podemos citar aí, beterraba, cenoura, maçã, entre outras. Já as insolúveis, elas não se ligam à água. Elas não se misturam com a água. Elas ficam intactas durante todo o trânsito intestinal. Porém, elas retêm muita água. Elas ajudam na formação do bolo fecal. Então, elas são mais para estimular os movimentos peristálticos. Ou seja, aumentar a evacuação e facilitar essa evacuação. Então, a gente utiliza muito para casos de constipação. O interessante é citar que tem alimentos que possuem as duas fibras. A maçã, ela tem na casca a insolúvel e na polpa a solúvel. Então, ela tem as duas fibras juntas no mesmo alimento que podem trazer vários benefícios. É verdade ou é mito que pessoas que têm problemas no fígado, elas não devem ingerir fibras porque elas podem prejudicar? É mito. As fibras, elas ajudam no processo de não reabsorver o colesterol ruim. Por quê? Porque elas se ligam às reações biliares. Ou seja, quebra esse ciclo que a bilha é formada no fígado, passa por lá. Então, não tem essa comprovação científica de que traga algum prejuízo hepático. Para a gente reforçar a questão das dicas do cardápio, existem outras formas de consumir as fibras, principalmente para quem está aí no dia a dia, nas ruas, que seria acrescentá-las na salada, no iogurte, através do arroz, nas sopas também. São essas formas mais comuns de a gente colocar esses alimentos? Pois é, eu entendo que a forma mais fácil é você consumir sempre... Mesmo que você tenha uma rotina de alimentação fora de casa, é interessante que você consome uma fruta, porque você consegue consumir uma fruta fora de casa. Você consegue adicionar no iogurte uma colher de aveia. Então, comprar alimentos já enriquecidos com fibras não seria interessante. Essa suplementação pode estar inadequada. É sempre optar pelo alimento in natura. Com certeza. Sérgio, eu agradeço a tua presença aqui, as tuas informações. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre essa alimentação rica à base de fibras, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o nosso número é 988023444. A gente encaminha para o Sérgio Moraes e ele responde para você. Nós vamos aproveitar agora para acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A terça-feira começa com o céu encoberto em Belém. Ao longo da tarde, o sol deve aparecer acompanhado por chuvas. Durante a noite, o céu continua nublado, mas as chuvas desaparecem. A temperatura varia entre 24 e 27 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, o dia começa com sol e muitas nuvens, mas ao decorrer da tarde, o céu fica encoberto e estão previstas as chuvas, que deve persistir até a noite. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Já em Parintins, no estado do Amazonas, a terça-feira será de temperaturas amenas. Durante a manhã, a previsão é de céu encoberto com chuvas. Pela tarde e noite, o céu permanece encoberto, mas as chuvas desaparecem. A temperatura varia entre 25 e 28 graus. Este mês de abril, a previsão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente é de chuvas acima do normal em grande parte do estado do Pará. As regiões do Marajó, Nordeste do estado, Calha Norte, parte do Tapajós e região metropolitana de Belém poderão registrar os maiores níveis de precipitação, com volumes entre 300 a 500 milímetros. De acordo com as SEMAS, a previsão para maio é de diminuição das chuvas. Apenas as regiões do Marajó e parte das regiões do Xingu e Tapajós poderão registrar categorias de chuva acima do normal. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 988023444. Informe seu nome e sua cidade. E ajude os meios de comunicação da nossa Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Praças de Belém são opções de lazer que alinham bem-estar e qualidade de vida. Cresceu o número de crianças e adolescentes no mundo do crime em todo o país. A festa da Divina Misericórdia em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de qualidade de vida. As praças de Belém são uma ótima opção de lazer, principalmente aos finais de semana. Os espaços reúnem diversos públicos e chamam a atenção da população que busca aliar diversão com lazer e qualidade de vida. Um lugar democrático, onde vários grupos se reúnem com um único intuito. O lazer. Não é só uma cultura local. São pessoas de vários lugares da América Latina, quiçá se não tiverem pessoas de outros continentes e de outros lugares, trazendo também a sua cultura. Então ajuda no desenvolvimento, na aprendizagem, principalmente no desenvolvimento das crianças, para que elas aprendam a importância da diversidade na vida delas e aprendam a respeitar as diferenças e conviver com essas diferenças de uma forma responsável e saudável. As praças públicas são uma espécie de patrimônio cultural dos brasileiros. Afinal, muitos crescem brincando ou passeando pelos locais. O espaço pode oferecer diversos benefícios para os visitantes. As praças, por ser um ambiente de interação, elas acabam prevenindo doenças como depressão, minimizam a ansiedade, o estresse do dia a dia, por ser um espaço onde as pessoas se exercitem, um espaço onde as pessoas tenham a possibilidade de interagir com pessoas e com animais e, principalmente, exercitar a diversidade humana, porque é a diversidade que enriquece a individualidade. Muitas famílias encontram nas praças um espaço para realizar um piquenique, por exemplo. Quando a minha mãe tira férias, a gente se reúne na praça para ficar com ela. É o tempo que ela tem e a gente se dedica a ficar com ela um tempinho na praça e que é uma coisa bacana ficar na praça, um piquenique, se reunir com toda a família, uma coisa muito bacana. Outros aproveitam o dia livre para levar o bichinho de estimação para passear. Eu gosto sempre de trazer ela aqui na praça, mais depois da reforma, que a praça ficou muito bonita. É uma opção para desbrincarem, que é uma praça ampla. Aí eu sempre venho com ela aqui para a praça passear. Uma praça bem cuidada, arborizada e com opções de recriação chama a atenção de moradores e crianças. Não é à toa que esse espaço fica ocupado desde as primeiras horas da manhã, se tornando uma ótima opção de lazer e com custo-benefício. Os custos-benefícios são vários. Pois as praças podem ser utilizadas para caminhar, conversar, levar os filhos para brincar, praticar esportes e ainda ser um palco de eventos como esse de Carimbó. O Belém tem muitas praças e pouquíssimas delas são bastante utilizadas. A gente fala de poucas aí, se não me engano, três ou quatro só. Então, assim, poder oferecer para a nossa população, aos domingos, virem na praça, que na verdade já é uma rotina. E, além disso, oferecer a eles a oportunidade de saber um pouco mais sobre a nossa história cultural, contar através de dança e música, eu acho que é essencial e fundamental. Seu Sérgio é um apreciador da praça e diz que o espaço é uma boa opção para o descanso. Eu acho ótimo esse espaço para divulgar a cultura do Pará. As praças públicas incentivam a socialização dos moradores e crianças, proporcionam mais saúde física e psicológica. Além de estimular a criatividade e o convívio, ajuda também a evitar a depressão. Ficar dentro de casa, assistindo série, assistindo TV, ficar dentro do quarto, no ar-condicionado, isso pode te levar à depressão. Então, tomar sol todos os dias é importante, conhecer pessoas diferentes é importante, ver coisas diferentes é importante para a saúde. Então, para prevenir a depressão, para minimizar a ansiedade, como eu falei, e para minimizar o estresse que a gente vive no dia a dia, o ambiente da praça, respirar esse ar puro, esse verde, correr, fazer atividade física, é fundamental para a sua saúde psicológica, para a sua saúde física, para a sua higiene mental, para que você possa recarregar as energias e encarar o seu dia a dia de forma muito mais saudável. E já que estamos falando de qualidade de vida, para incentivar a prática de atividade física, o campus de Altamira da Universidade do Estado do Pará promoverá no dia 22 de abril a primeira corrida da integração. Para participar do evento, não precisa ser aluno ou servidor da UEPA. Priscila Pinheiro tem mais informações. As inscrições seguem até o dia 16 de abril e podem ser feitas no Xingu Praia Club, no campus da UEPA em Altamira ou na Flex Academia. Para participar, basta ter 16 anos, preencher uma ficha de aptidão e doar 2 kg de alimento não perecível. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Com a intensa imigração de venezuelanos para a capital amazonense, crianças e jovens estão sendo inseridos na escola. Mais de 700 estudantes, entre venezuelanos e haitianos, estão matriculados nas redes da Escola Pública de Ensino do Amazonas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Manaus, estão matriculados 301 alunos venezuelanos e 147 haitianos em todas as escolas da capital. O atendimento é feito aos alunos de 4 a 14 anos na educação infantil ao ensino fundamental. Mulheres de empresas privadas agora têm direito à licença maternidade no prazo de seis meses. A medida foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A licença maternidade de 180 dias já é praticada por empresas públicas e algumas privadas e agora está mais perto de ser uma realidade para todas as mulheres. O texto foi aprovado em caráter terminativo, caso não haja recurso para que a proposta seja analisada pelo Plenário do Senado. O texto seguirá direto para a Câmara dos Deputados. Com a extensão da licença maternidade, o bebê pode ficar mais tempo com a mãe, diminuindo assim as chances de contrair pneumonia, desenvolver anemia ou sofrer com crises de diarreia. O Brasil gasta altíssimas somas por ano para atender crianças com doenças que poderiam ser evitadas caso a amamentação regular tivesse ocorrido durante os primeiros meses de vida. O projeto também permite que o pai acompanhe a mãe do bebê em consultas e exames durante a gravidez. A proposta ainda prevê a concessão de licença maternidade em dobro no caso de filho com deficiência ou com necessidade especial. Um levantamento divulgado ano passado revelou o crescimento de crianças e adolescentes no mundo do crime em todo o país. A quantidade de menores apreendidos foi duas vezes superior à prisão de adultos. Ao longo de 2007, quase 3 mil adolescentes deram entrada em unidades socioeducativas de todo o Pará. Os atos infracionais mais cometidos nesse período foram roubos simples e qualificados e o tráfico de drogas. Este monitor atua de perto no acompanhamento dos adolescentes em conflito com a lei, ressaldo os desafios de se trabalhar com a ressocialização. Nós recebemos adolescentes em conflito com a lei que geralmente quando chegam do meio externo eles estão cheios de todos os vícios. Então o nosso desafio é tentar mostrar para eles uma outra realidade daqueles que estão vivendo lá fora no meio externo, tentando de forma pedagógica conduzir, que eles trilhem um caminho que seja o caminho certo. Dos quase 3 mil adolescentes apreendidos, cerca de 1.100 foram atendidos em caráter de internação provisória. 900 cumprem ou cumpriram medidas socioeducativas de internação e 154 foram autorizadas a cumprir a pena em semiliberdade. De acordo com a Coordenação de Atendimento Socioeducativo da FASEPA, o crescimento da participação de crianças e adolescentes no mundo do crime é ocasionado principalmente pela falta de políticas públicas voltadas para a educação. Esse perfil do adolescente, ele traz uma demanda muito expressiva com relação à escolarização. Nós avaliamos os dados que nós temos e chegamos a uma análise de que em média os adolescentes quando chegam conosco eles estão afastados da escola em média 5 anos. Então, o afastamento da escola é um dado que precisa ser trabalhado porque a gente acredita que o adolescente ou mesmo a criança precisa estar inserida na escola para o seu desenvolvimento cognitivo, a sua formação. Atualmente, 422 jovens e adolescentes cumprem medidas socioeducativas de privação de liberdade no Estado. 3 em atendimento inicial na FASEPA. 104 cumprem medidas de internação provisória. 277 em internação e outros 38 estão em semiliberdade nas 16 unidades socioeducativas existentes no Pará. Para o presidente da FASEPA, o que o adolescente em conflito com a lei necessita é de oportunidade. Em sua maioria, o adolescente precisa ter cuidados inerentes ao seu desenvolver humano e social, sobretudo oportunidades. O que fazemos nos espaços socioeducativos hoje na Fundação é criar um ressignificar de caminhos para ele, para esse dia a dia desse adolescente que muitas vezes não teve oportunidade. O projeto nosso atua em cima disso. Esse encontro é mais uma etapa de que a gente se preocupa com esse adolescente que muitas vezes não esteve à saúde, à sua disposição, que não teve assistência à sua disposição, que não teve uma educação formal à sua disposição ou muitas vezes não participou desse desenvolver das outras políticas públicas. Agora um alerta sobre as eleições. Os eleitores podem transferir, atualizar ou emitir o título eleitoral até o dia 9 de maio para participar das eleições 2018. O primeiro turno ocorre em seis meses, no dia 7 de outubro. Se nenhum dos candidatos a presidente ou governador tiver mais da metade dos votos válidos, o segundo turno deve ocorrer em 28 de outubro. O eleitor, que completa 18 anos até 7 de outubro, dia do primeiro turno, também precisa emitir o título eleitoral até 9 de maio. Esse também é o prazo para quem mudou de endereço e deseja transferir o título eleitoral. Casais interessados em oficializar a União já podem se inscrever para o casamento comunitário que o Tribunal de Justiça do Pará realizará no próximo dia 30 de junho no Fórum Cível de Belém. Priscila Pinheiro tem os detalhes. Os noivos devem procurar o Centro de Soluções de Justiça e Cidadania na Casa de Justiça e Cidadania, que fica na Travessa Presidente Pernambuco, número 415, no horário de 8 ao meio-dia. Após as inscrições, os dados serão analisados para a fase de habilitação. Assistidões de casamento serão emitidas de forma gratuita. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Encerra amanhã o prazo para pagar com desconto o IPTU deste ano em Belém. Após essa data, o imposto poderá ser parcelado, mas sem desconto. O IPTU é uma das principais fontes de arrecadação das prefeituras brasileiras. Os recursos são destinados a obras públicas, saneamento, limpeza urbana, reforma das escolas e postos de saúde. Neste ano, a capital paraense emitiu 226 mil carnês de IPTU e outros 160 mil imóveis ficaram fora por isenção, segundo a Prefeitura de Belém. Ainda em clima de Páscoa, na última sexta-feira, foi realizada na Capela do Seminário São Pio X a Missa da Ressurreição com os seminaristas e membros das novas comunidades. do Alberto Taveira Correia, ser bispo de Belém, presidiu a celebração. A Capela do Seminário São Pio X acolheu os seminaristas e membros das novas comunidades para celebrarem juntos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, do Alberto Taveira Correia, no período da oitava da Páscoa. Para a igreja, a força pascal é tão grande que o domingo se desdobra em outros dias para comunicar Jesus Cristo ressuscitado. A celebração que nós realizamos hoje, já que estamos na oitava da Páscoa, então continua sendo Páscoa, nós queremos fazer com a presença dos seminaristas, dos nossos vários seminários e também de comunidades que têm seminaristas ligados à Arquidiocese. Domingo de Páscoa nós celebramos nas paróquias e hoje queremos estar juntos aqui, os formadores com os seminaristas, todos aqueles que estão nesse processo de formação sacerdotal. E graças a Deus nós temos um período bonito de florescência vocacional e queremos desejar que os nossos seminaristas realmente vivam o testemunho de Jesus ressuscitado onde quer que se encontre. A missa de Páscoa é especial para os seminaristas, pois é distinta do cotidiano da instituição, como explica o cônego Vladian Alves, reitor do Seminário São Pio X. É um momento na caminhada mesmo, podemos até dizer assim, nesta pausa um pouco restauradora, depois dos trabalhos ordinários que existem na formação, acadêmicos, outras coisas, né? E é um momento para nos encontrarmos com o Dom Alberto, celebrar Cristo ressuscitado, que é a razão da nossa vocação, do chamado, em Jesus ressuscitado, em quem nós depositamos a nossa confiança, depositamos a nossa esperança e encontramos o fundamento do chamado de consagrar a vida ao serviço dos irmãos e das irmãs. Para os seminaristas, um momento junto à presença de Jesus Eucarístico é essencial para fortalecer a vocação. É um dia muito importante para nós, né? Que nós reunirmos aqui na nossa casa, no Seminário Maior São Pio X, Garque de Ocese de Belém, não somente para nos reunir, para celebrar a Páscoa, mas também para fazer o Momento Fraterno, Garque de Ocese de Belém, no sentido de formação, Páscoa Oral Vocacional. E isso é um momento de comunhão com a Arque de Ocese, com os seminários, que é o Seminário Menor, o Seminário Pio Pio, com as Comunidades de Vigo, o Seminário Maior, e uma forma de ressalcar a Graverga Páscoa, a Ressurreição de Cristo, aquilo que nós teríamos no propósito de viver aqui, que seria a nossa vocação, né? a sacerdotal, né? Então, é um momento muito importante de, não somente chegar à fraternidade, mas também de relembrar os nossos projetos, através daquele que nos chamou, que é o Cristo que ressuscitou. A Arque de Ocese de Belém conta com mais de 10 comunidades católicas, que desenvolvem importantes trabalhos de evangelização na capital. Uma delas é a Comunidade Luz da Vida, instalada há pouco mais de um ano no bairro dos Jurunas. É muito importante participar, conviver esse momento da oitava da Páscoa, as novas comunidades, junto com o Seminarista, vivendo essa unidade em ser igreja. Uma alegria para nós poder viver e experimentar o ressuscitado, sendo Seminarista da Comunidade e também da Arque de Ocese. Estamos aqui para celebrar, para conviver e viver essa experiência com Jesus, vivo e ressuscitado nas nossas vidas. Ontem, a igreja celebrou a Festa da Divina Misericórdia. Aqui na Arque de Ocese de Belém, uma caminhada foi realizada da Praça Valdemar Henrique, em direção à Catedral Metropolitana, onde houve Santa Missa. Jesus ressuscitado ensina a necessidade da misericórdia e da caridade. A Festa da Divina Misericórdia, celebrada ontem, tem origem nas revelações feitas por Jesus, a irmã Maria Faustina, religiosa polonesa, falecida em 1938. Os diálogos espirituais entre ela e Jesus foram escritos no diário autobiografado, intitulado A Divina Misericórdia na Minha Alma, posteriormente aprovado pela igreja e amplamente divulgado. Esta festa representa para todos nós cristãos este grande amor com que Deus estabeleceu na sua divina providência, esta festa para que a misericórdia dele pudesse ser mais notada, mais vivida, mais participada, que nós possamos, através da Festa da Misericórdia, encarnar na nossa vida, em tudo aquilo que somos chamados enquanto cristãos a viver, esta grande festa, propagando a misericórdia de Deus. Santa Faustina foi canonizada no dia 30 de abril do ano 2000, pelo Papa João Paulo II. E desde essa data foi instituída que no mundo inteiro a Divina Misericórdia seria celebrada sempre, no primeiro domingo, após a Páscoa. Na Arquidiocese de Belém, para celebrar a Festa da Divina Misericórdia, uma caminhada saiu por volta das 8 horas da manhã da Praça Valdemar Henrique, em direção à Catedral Metropolitana de Belém. O Movimento da Divina Misericórdia da Arquidiocese de Belém realiza há 23 anos essa tradição. Nós estamos aqui festejando a 23ª Festa do Movimento Apostólico da Divina Misericórdia. O ano antes do Papa João Paulo II instituir essa festa, nós já fazíamos essa festa, com a autorização de Dom Vicente Zico. Então, isso é muito gratificante para nós. Pelos caminhos, muitas pessoas seguiam com o quadro, com a imagem representando Jesus Misericordioso. Todos os anos eu vou levar o quadro para abençoar, por todas as graças alcançadas. Que eu alcance, eu sou devota. O quadro representando Jesus Misericordioso foi pintado por um renomado pintor no ano de 1934, a partir das orientações de Santa Faustina. Quando concluído, a pintura ainda não representava a beleza que ela teria intuído e vivido. Então, foi acrescentada a frase, Jesus, eu confio em vós. Hoje a pintura se encontra espalhada por paróquias e residências no mundo inteiro. Muitos devotos levam a obra para ser abençoada. Essa devoção, ela começou de um encontro com um grupo de jovens, Semente da Misericórdia. E ela vem se arrastando e todo ano eu trago esse quadro para essa procissão maravilhosa, onde Jesus, ele pede que nós sejamos misericordiosos com nossos irmãos. A partir da devoção Divina Misericórdia, as pessoas querem levar para suas casas o quadro, na certeza que aqueles que têm o quadro, também alcançarão a misericórdia de Deus, buscarão sempre a misericórdia de Deus. Na chegada à Catedral Metropolitana de Belém, os devotos da Divina Misericórdia participaram da celebração eucarística presidida pelo Cura da Sé, cônnego Roberto Cavalli, que destaca a importância dessa festa. Nós celebramos esta devoção instituída pelo Papa São João Paulo II, a partir daquilo que a própria liturgia diz sobre a misericórdia hoje. Primeiro, quando Tomé não acredita, mas Jesus acolhe Tomé, mesmo assim, que depois se arrepende. E depois, quando Jesus envia o Espírito Santo, então, sobre os discípulos e concede a eles o poder de perdoar pecados. Então, nesta grandeza da vida da misericórdia. E a igreja é misericordiosa através daquilo que ela busca viver, através do sacramento da penitência. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões e reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri